E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui com o mod do Avalite a mod, galera, junto com vocês E hoje, galera, como vocês comentaram bastante no último vídeo pra eu não enrolar mais, cá estou eu pra fazer a picareta E vamos lá, galera, é o seguinte, vamos lá, bonde do Nhalta, que são vocês, meus inscritos, pra quem não conhece Bonde do Nhalta faz com que todos os meus vídeos vão pro Nhalta e eu fico muito feliz e meu canal cresce E vocês ficam felizes porque aí eu trago mais conteúdo pra vocês Mas é o seguinte, a gente precisa de três coisas, tá, bonde do Nhalta, que é Deixa o like, vamos tentar 5 mil likes nesse vídeo, galera E assistir até o final, que é a parte mais difícil E agora o terceiro, galera, vamos fazer um desafio 10 mil comentários nesse vídeo, galera, eu tenho a certeza que a gente consegue Enquanto você tá vendo esse vídeo, fica flodando, fica flodando o comentário Deixa rolando o vídeo e fica flodando o comentário falando da tua vida, falando um monte de coisa Pode ficar conversando com outras pessoas, então é isso, precisamos dessa coisa 5 mil likes, assistir até o final e flodar esse vídeo com 10 mil comentários, ok? Então vamos lá pro vídeo agora Opa, e aí, Stux, Stux, pera aí, pera, pera, pera Opa, bom dia Sério que aqui, você falou umas loucuradas aí no começo do vídeo e tal, que eu sei que você sempre fala Ai, o cara me matou com aquela espada milenária, né, velho? É que eu sou muito gostosa essa espada, mano Tá, enfim, você falou essas maluquices aí Olha só, sabe o que eu sou? Não Sabe o que eu sou? Eu sou parte do bonde do Nhalta E eu já deixei meu comentário aí E o pessoal tem que deixar comentário pra caramba E mandar pros amigos Sim, galera, mano, tem que deixar muito comentário aí nesse vídeo E hoje, AJ, não pega não, tá, mano? Não pega não, você não vai ficar bravo, velho Já peguei, mano Tá, pode pegar, me ajuda aí, velho Me ajuda aí O AJ é aquele famigerado rápido, né? O AJ veio aqui, galera, pra me ajudar em uma coisa Que é a nossa mob spawner, galera Ô, dá aí, devolve aí agora A nossa mob spawner, galera Aqui vai ter muita coisa nela, velho Nossa, mano A gente terminou já ela A gente pegou de um gringo o estilo dela Aham E a gente, é, a gente precisou também fazer o seguinte, galera A gente precisou É, a gente precisou Não, deixa eu falar, não Eu tenho que falar Tá, pode falar A gente precisou, sabe, fazer o quê? A gente precisou, tipo, chamar o AJ, assim E botar ele pra construir sem parar, né? Ah, nada a ver, mano Tá lá, ó, galera Tá ali aquele negócio Eu já vou mostrar pra vocês E a gente precisou também ir em gelo Pra fazer o pack de gelo aqui, ó Pack de gelo, AJ Como é que é o nome daquele negócio lá Que a gente tava fazendo toda hora? Aquele negócio de gelo Ice Ice Nossa, nem eu lembro agora, mano Ice pack É isso aí Que é aquele gelo lá de... É, é... Aí a gente foi naquele bioma lá E pegamos esse gelo E fizemos ali, galera A gente decidiu pegar daquele gelo Porque é mais bonitinho, né, AJ? Exatamente É mais bonitinho É mais bonitinho A gente encontrou... O bioma fica pra lá Mas esse daqui é o nosso mob spawner, galera Ele é bem grande Eu não vou mostrar nesse vídeo Porque hoje, AJ, a gente vai fazer o quê, AJ? Eu acho que eu não sei Você tem que me contrair Você acha que você tá prestes a falar Mas eu quero mostrar aqui Olha só, galera Aqui é o nosso mob spawner Eu coloquei desse lado os baús, galera Porque aqui eu ainda vou fazer um lugar de mineração E os baús vão ficar aqui E talvez eu vá descer mais pra cá, pra baixo E depois faça um caminho lá pra casa, pra cá E aqui, essa escadinha aqui É justamente pra ligar a mob spawner, AJ Você tá tudo bem aí, meu querido? Tá tudo... Essa visão aqui não tá legal, né? Mas tá bom, tá bom Ah, mas tua carinha é bonitinha, cara Olha só, galera Como é que ficou aqui, olha só Ficou bem grande, né? Ficou bem grande O gringo que fez essa mob spawner, AJ Foi muito louco, né? E a gente demorou... Fica o nome dele mesmo? Era o... Ah, não lembro, mano Não lembro, cara, mano Mas enfim, opa Chegamos aqui Aqui, galera Eu só coloco o redstone aqui, ó Pra fazer... Você salvou o link do vídeo pra mandar pro pessoal? Ah, não sei o link, velho Ah, depois de um vez ali Eu fechei o chat pela hora Talvez eu coloque aí pra vocês, tá, galera? Ah, tá, tudo bem Não, vai, beleza Ó, e agora vem aqui, AJ Fica aí, tá? Fica aí, AJ Fica aí pra depois quebrar esse negocinho aqui, tá, AJ? Tá bom? Só pra quebrar, beleza? Então, ok Boa Ó, chegamos aqui, galera E agora os mobs vão começar a... A cair ali, ó Pera aí Ó lá, ó lá Começou a cair já Ó Oi, oi, oi E aí os itens vêm pra cá, pra baixo Agora pode quebrar aquele... Aquele negócio de redstone, AJ Pode quebrar e... A tocha, né? A tocha, né? Não, não, a tocha! Ah, meu Deus do céu Botei de volta, botei de volta Calma, calma, calma Ai, aqui pode ter bugado Ah, não Não, tá vendo, galera? O AJ tá assim, né? Eita, mano Eita, velho Não, não, não Bugou não, bugou não O que que é pra eu tirar aqui mesmo? É o... Não, não tira mais nada Não tira mais nada Não tira mais nada A gente vai deixar funcionar, então? Não, não vou deixar funcionar Ah, é o bloco? É o bloco? Não, não é o bloco Pelo amor de Deus, mano Eu falei pra ti, velho Isso aí você não fez, mano Mas, galera, olha lá Como tá... Ela é bem bonita, bem funcional É isso aqui, ó, AJ Mas, pera aí Tem que esperar Tem que esperar um pouquinho É isso aqui o quê? Ó, deu Pronto Ah, tá Ó, é a mesma coisa, ó Tá funcionando de boa? Não, não Olha o bim, olha o bim, olha o bim Olhando Pô, mano Pra que eu morrer, velho? Não, não Se quebu, mano Só vi tô apodrecendo ali no chão Mas, galera Hoje a gente vai fazer As partes da picareta Lá da Cosme e da Minhão, né, AJ? É, exatamente Vamos colocar no peaceful aqui, né, velho Porque a gente tem que jogar um pouquinho no peaceful aqui Porque é muito difícil Mas, enfim, galera Vamos aqui, ó Ó, eu preparei aqui, AJ Vem cá Aqui é o negócio de enderpeel E aqui já é como é que se faz Aqui é o... O ultimate steal E como é que se faz Aqui é o Cosme met balls E como é que se faz Aqui são todos os itens que a gente vai precisar Pra fazer O quê, AJ? Pra fazer... Ó, eu até esqueci de pôr aqui A picarela Não, não é Aí tu bugou, né? É pra fazer isso aqui, ó É, porque é do que a gente tava fazendo? Não, sim Mas aqui é pra fazer o... É que eu esqueci o nome disso aqui, ó Como é que é o nome disso aqui? É... Pô, mano Esqueci o nome disso aqui, cara Aqui, não pega, tá, AJ? É o infinite ingot Esse daqui Pô, devolve lá, AJ Botei lá, botei lá Pô, aí você tá viajando, né, meu querido? Mas, enfim, galera Ali funciona desse jeito, tá? E a gente vai tentar fazer mais aqui pra vocês Ok, galera? Deixa eu devolver aqui pra cá Aqui também já tá as formas de como fazer as outras Tá? E AJ, aqui, ó Vem cá Oi Enquanto eu faço Tu pode fazer o seguinte, ó Pega os blocos de ferro aqui E vai colocando aqui embaixo Tu se lembra como é que se faz pra pegar todos os blocos de uma vez, né? Pega que eu sou o mestre Tá, tu sabe, né? Isso Aí não é bem pra julgar fora, né, AJ? Aham, mas é que eu fiz igual você faz, né? Você não me julga aí, não Porque isso aí é muito... Jamais, jamais Você só sabe me julgar Eu nunca te julgaria, AJ Nunca te julgaria, velho Só me julgaria, né? Na parede assim Aí é uma piada bem gostosa, né, galera? É uma piada... Demais aqui, AJ Ai, cara, desculpa aí, né? Não, não Tudo bem, né, mano? Tudo bem, né, meu? A AJ tá fazendo uma série também, né, AJ? Tô, tô demais, velho É muito top, velho De... Sério, de avarita E eu tô aprendendo a fazer Eu vou começar pela armadura, velho Pela armadura, tá zoando? Foi você que comentou comigo Que era pra começar a armadura, né? O que foi? Uma coisinha Eu falei pela picareta, não, mano Pela armadura é difícil, mano Pela armadura eu acho que tu vai se encasquetar, velho Na boa Tenho certeza, velho Le beleza, mano, le beleza Mano, é certeza absurda Mano, eu descobri um jeito mais fácil, Estudos Como? Do que ficar pegando, olha só Tá, você dropou Aí você, aí, não, eu sei Aí você vem aqui e fica colocando Ele vai vindo pro seu inventário Nossa, velho Eu tô... Como assim, como assim, como assim? Ó, ele vai ficar vindo pro seu inventário Porque ele tá dropado Aí você vai colocando pra dentro lá E aí, olha só, fica muito bom, velho Caraca, eu sou muito inteligente Como assim tu vai colocando pro inventário Depois que cai? Não, ele vai ficar dropado, correto? Sim Você tá acompanhando? Sim Ok Ele dropou Aí você vai colocando ali com o shift ali E ele vai entrando ali Aí vai voltando pro seu inventário Era os dropados, entendeu? Ah, tá, tá, é Mais ou menos Não é tão legal, né? Né? Mas beleza Não achou? Não, não achei, cara Achei bem ruimzinho Mas tudo bem, né? A Jota, não tem problema Bom, galera Ó, vou fazer o outro agora aqui, tá? Porque a gente precisa de mais, né, Jota? A gente tem que ter muito desses itens aqui Que são os mais difíceis de se conseguir, né, Jota? Mano E aí, Jota Ó, vou deixar aqui esse resto aqui Vou colocar aqui embaixo esses daqui, galera Que vai precisar aqui E vamos pegar até dar um monte Vai dar mais ou menos uns 30 aqui, Jota Se não me engano Uns 30? Ah, uns 30, né, mano Mano, mano, você quer testar isso aqui? Testa isso aqui, ó Vai, vai Não, eu não quero testar não, amigo Beleza, meu irmão? É muito boa essa tática, velho Eu fiquei muito... Nossa Não, não, não Não quero testar não Porque eu te acho meio feio Caramba Caraca, agora eu pinto a títi Peguei meio pesado, Jota, por acaso Tí, 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 tí Ficou pior Eu pinto a títi Eu pinto a títi Tudo bem Eu pinto a títi, mano Eu não pinto a títi, ó Tem alguém me mandando muita mensagem aqui Tá me enchendo o saco Ai, minha namorada Mas tudo bem, galera Você achou já que era eu, né? Porque... Não, já achei, né, mano? Porque a outra namorada perfeita que eu tenho É o Jota, né, mano? Mentira Ai, eu fiquei diferente Oh, louco Eu menti, mano Ai, eu menti, né? Tu já terminou lá, mano? Já, todinho Pega ali e coloca nos baús Onde fica os Infinity Catalyst Então, pra mim E o pessoal gosta muito dessa série, galera E eu acho que enquanto a gente tá fazendo isso daqui Eu acho que o pessoal tá flodando O que que tu acha? Ó, Jota, aqui, mano Eu espero que o pessoal tenha flodado Tipo, mais do que o flodo você Quando eu quero, eu chamo assim Que eu fico sendo chato Nossa, quando o A Jota quer gravar, galera Ele é um saco, mano Sério, vocês não tem ideia, velho O maluco fica me chamando Ainda bem Porque o pessoal Ai, ah, vê que eu sou muito legal, velho Os caras vão ver assim Nossa, o Jota é muito top Mas na impressão minha Eu dei uma trovoada bem gostosa aqui, mano Ah, não me bate, velho Você tá pensando que tu é quem, cara? Ó, mano Por favor, pra você É a senhora Jota Ah, tá, beleza, hein? Olha só Ah, mano O que que você fez com a minha cama, velho? Você sumiu com a minha cama de novo, velho? Não, não sumiu com a tua cama, não Ô, bundão Beleza, galera Vamos fazer mais aqui Olha só Vai dar bastante agora Eita, Preola Tu já colocou todos ali, A Jota? Já, né, mano? Você é, Bu? Oi, oi, oi Oi, oi, oi Agora eu peguei até Difícil, né, velho? É, mano Foi meio difícil agora O que tu falou aqui pra mim Fiquei um pouquinho de Fiquei um pouquinho triste, galera Talvez, né? Mas a gente deixa Porque o A Jota é o que? Amigo, né? Ou era pra ser, né? Nossa Cara, acho que Nossa, agora eu fiquei muito chique Quando eu falei isso, mano Desculpa Tudo bem, tudo bem Tudo bem Olha só, galera Meu Deus do céu Tem quantos aqui pra fazer? Ó, já tem Nossa Só deu de fazer um? Não Pera aí, A Jota Pera aí Tem que fazer mais Tô esperando Mano Mano, a gente só fez Três Infinite Ingot Até agora Galera, vai ser muito difícil Mas beleza Eu vou deixando o vídeo pra aqui Eu vou preparar mais blocos Vou pegar mais itens Ali da Mob Trap E eu volto Num próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham Floodado pra caramba O vídeo E é isso Passa lá no canal Do A Jota Que vai estar aí na descrição Do vídeo Falta bem pouco Pra chegar a dois mil inscritos Né, A Jota? Isso aí, mano Falou Tchau Tchau Tchau